É hora de rock'n'roll, yeah! Sou um jacaré, sou um jacaré Ninguém quer dançar comigo, então vou dar no pé Ele é o jacaré, ele é o jacaré Não temos medo de você, não precisa dar no pé Aumenta o som da caixa, é que tá bom demais Sou um jacaré, sou um jacaré Ninguém quer brincar comigo, então vou dar no pé Ele é o jacaré, ele é o jacaré Não temos medo de você, não precisa dar no pé Todo mundo pulando com gostosão aqui, ai! Sou um jacaré, sou um jacaré Ninguém quer pular comigo, então vou dar no pé Ele é o jacaré, ele é o jacaré Não temos medo de você, não precisa dar no pé Todo mundo dançando, ai! Vai, vai, vai! Sou um jacaré, sou um jacaré Ninguém quer dançar comigo, então vou dar no pé Ele é o jacaré, ele é o jacaré Não temos medo de você, não precisa dar no pé Eu, hein? Vou dar no pé! Eu, hein? Pô, hein? Cês arrasaram, vou rock and roll, hein? Valeu, tô indo! Vá, sim! Vá, sim! Vá, sim!